Antes da gente jogar os jogos de terror, eu queria reagir a alguns vídeos aqui antigos do Tethercraft Porque da última vez que a gente reagiu, sentindo o rio, foi muito legal, muito legal E eu postei um corte no YouTube e a galera curtiu demais Então bora reagir aqui a uns vídeos de Shumelabs, que eu acho que vai ser bem da hora Vocês curtiam o Shumelabs, mano? Pra mim, Shumelabs é uma das melhores séries do Tethercraft, velho, na moral Mas tá, vamos lá, eu peguei aqui dois vídeos pra gente reagir Peguei dois vídeos que eu gosto muito do Shumelabs, no caso O primeiro vídeo seria este daqui, que é Parque Aquático Então vamos reagir aqui e matar a saudade dessa série que marcou a infância de muita gente E que, mano, eu e o Peck, a gente se divertia demais gravando, era muito legal Esse episódio moldou a minha vida, caralho, desse nível A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike, seu amigo, Peck Diversão é a que Shumelabs Vem com esse meu barco, sou Mano, o mais legal dessa abertura é que todo episódio que lançava uma pessoa diferente cantava a música da abertura E o Gutin sempre falava uma frase no final, isso era muito legal Fala, galera, quem fala é o Peck Começando aqui mais um vídeo de Minecraft Shumelabs Nossa, olha o que era o Minecraft, mano Junto com o moço Mike Fala, galera, que é o moço Mike junto com o Peck E, moço, por que a gente tá com essa skin diferente, Mike? O que a gente vai fazer hoje, moço? A chinelinha do Peck Hoje a gente vai visitar o parque aquático do Gutin, né, moço? Exatamente, galera Com aquelas aventuras que a gente teve, a aventura maia e a aventura pirata O Gutin juntou um pouco de dinheiro que a gente conseguiu com os tesouros E inaugurou um parque aquático, Mike E ele convidou a gente pra visitar o parque aquático dele, né, moço? Sim, galera, a gente vai ver lá se é bom ou ruim, né? É, exatamente O que acontece, galera, a gente vai pegar um trem aqui Que o trem vai levar a gente até a estação E da estação a gente vai ter uma marinha, né, pra pegar um barco E poder ir chegar até lá Porque é uma ilha, bem legal ele fez, né? Ele fez uma ilha para as ilhas, mano Rapaz, eu quero ver, eu tô curioso O Gutin, galera, ele é muito esperto nessas coisas, hein? Ele é esperto mesmo, galera Deixa eu abrir aqui a porta e passar Enfim, vamos lá ver o Qigong Gutin apronto dessa vez Bora lá, moço Bora lá, cara Nossa, Mike, chegamos Vamos ver que o Gutin aprontou dessa vez Já tô vendo ele ali, ó Os meus, finalmente, o parque aquático do Gutin Olha que da hora Rapaz, o Gutin, deixa eu ver aquele dinheirinho, olha só Nossa, que da hora, olha aqui, Mike Seja bem-vindo, o parque aquático do Gutin Nossa, moço, esse aqui tá no parque aquático da Maria Ronita É muito bom Vamos pegar o trem aqui pra chegar lá e a gente aparece o barco, né? Parece mesmo, hein? E aí, Gutin? E aí, Gutin? Caraca, esse parque é muito épico, Mike Olha os tobogãs Eu achei muito bom Tem muita coisa, Gutin Muito bonito Da hora esse parque aí Da hora até hoje, né, mano? Rapaz, gente, gente, hein? Peraí, mas, Gutin, qual que é o nosso objetivo aqui? A gente vai se divertir também? Mais ou menos isso Por que mais ou menos isso? Como sim, Gutin? Então, é que se um emprego meu passou mal ali na lanchonete Vai ter que substituir ele Ah, não Ah, não, Gutin, não Tá, o Gutin chamou a gente aqui porque a gente tem que substituir o empregado que passou mal Não, 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 não Não obriga a gente a trabalhar, não Tá bom, tá bom A gente dá um jeito, a gente dá um jeito A gente promete, ok Ah, moça, bom, foi legal aqui de ir lá que a gente trabalhou com o Tim, enfim É, a gente aprendeu bastante, né? Vamos então Gente, pode dar uma volta aqui pra depois? E lá Pode, pode dar uma volta aí e depois vai atrapalhar, tá? Uh, vamos lá Peraí, moça, acho que essa moça mulher que vai falar com a gente Ui, que mulher é essa? Aqui, aqui do lado, aqui, ó Peraí, moça O que você é mulher vai falar pra gente, hein? Olá, rapazes A tia, é a tia Eu já estou indo embora Não fala ainda, aprendeu a falar ainda Mas Criança de barba e chapéu Mano, igualzinho o Jorjão Sim, viu o Jorjão aqui Meu Deus Nem pensa Nem pensa, nem pensa, nem pensa Olha só os guarda-vidas aqui Da hora, todo mundo ali Moça, então, ó Vamos fazer o seguinte A gente pode aproveitar e conhecer o parque E ao mesmo tempo Procurar os sobrinhos daquela tia ali Pra ver se a gente consegue entregar os sobrinhos de volta, né? Porque eles estão perdidos Enfim, tem algum Sim, vamos procurar eles por aqui, né? Eu, se eu fosse um sobrinho Eu iria sobrinho Se eu fosse um sobrinho Eu sou um sobrinho Se eu fosse um sobrinho Se eu fosse o sobrinho daquela manhã lá Eu iria nesse lugar aqui Que é o tobogã mais alto Porque, pô, eu gostaria de ter uma aventura no parque aquático, né? Nossa, sim E também o tobogã é um lugar bem alto Dá pra, sei lá, virar de cima, né? Nossa, é uma boa ideia mesmo, hein? Eu vou subir nesse tobogã, galera Eu gosto Eu já fui em parque aquático uma vez na minha vida Não sei se todo mundo que tá vendo o vídeo já foi Mas é muito legal Nossa, eu gostava também do parque aquático Mas o mais legal Cair, curtir demais, velho É meio difícil mesmo, hein? Mas o mais legal de tudo Num parque aquático, na minha opinião São os tobogãs Eu gosto de ir no mais alto possível Por mais que me dê medo Eu saí, tipo, é tão alto, tão alto Que eu saí do encosto, sabe? Falei, meu Deus, vou morrer Mano, isso é a verdade, velho Eu fui num tobogã lá em Cala das Novas, mano O bagulho era tão íngreme Que, tipo assim, eu desci no tobogã, né? Uma vez, assim, pra... Você tem que colocar a mão, sim, né? Pra você descer Mano, literalmente minhas costas Elas saíram do tobogã E quase que eu saí voando, tá ligado? Velho, me arrependi, mano Fiquei com muito medo Mike, tô com uma pessoa ali Peraí, 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 Mike, Mike Peraí, ué? Moço, meu sobrinho Ah, nem, você me encontrou Estava escondendo da minha tia Ô, esse cara é sacana, hein? Ah, nem, por que você tá usando Satin? Satin querendo embora lá sem ir escondendo Ah, nem, coisa feia, hein? Larga de ser besta, hein, menino Então você vai ter que descer esse trem aqui, hein? Mas, Mike, eu vi uma coisa Antes da gente descer naquele trem ali Olha aqui lá, Mike Ah, tem uns meninos ali Tem uns sobrinhos ali escondidos Eu não sei, moço Não sei diferenciar Olha o tamanho do parque, galera Olha o Salva-Vírus descendo ali, Mike Vai resgatar o menino? Acho que vai Só o NPC do Salva-Vírus caiu no tobogã Isso aqui foi um tobogã errado, hein? Vamo pra lá, então? Vamo pra lá, mas eu tenho que descer esse tobogã aqui antes, hein? Bora lá? Bora, vamo lá, então Vai! Uh! Muito da hora esse tobogã, velho O Minecraft já não tá legal, não, hein? Meio lento, hein? Meio lento mesmo, mas é que tá Eu acho que naquela parte vai ser interessante, hein? Vamo lá, então, conversar com aquele menino Aquele outro menino já vai descer ali pra tia dele, né? Eu acho, né? Olha, tem uma seguraça de olho ali, já, hein? Cuidado, hein? Cuidado aqui, mas pra não cair nesse buraco Esse é um tobogã muito legal Eu nunca fui Também é aquele que dá uma volta e cê cai no buraco, né? Né? Vou procurar essa menina? Pelo amor de Deus, hein? A mim, moço Vocês me encontraram Já vou voltar pra minha tia Tá bom, menino Moço, mas só falta o menino agora Bom, a gente vai ter que procurar esse menino, hein, moço Você tem alguma ideia de onde ele pode estar? Deixa eu não sei Vamo olhar ali Eu vou pular aqui no buraco pra cair já na água aqui, ó Pá! Uh! Nossa! Da hora, hein? Da hora esse parque aquático do Gutinho Galera, eu sei que talvez seja meio ruim de dizer Mas eu acho que é mais legal do que o parque aquático da Maria Ronita Eu sei que a Maria Ronita não teve a oportunidade de terminar Bem mais legal Mas o Gutinho investiu pesado nesse parque, hein? Da Maria Ronita só tinha um escorregador Aqui tem um monte, ó Tem várias brincadeiras, piscinas aqui Olha só, tem uma plantação aqui, olha Deixa eu ver Olha só que da hora, peraí Eu tenho uma plantação Peraí, você quer ver nessa plantação por quê, moço? Aqui é meio... Ah! Ali, moço Será que aquilo é um dos sobrinhos? Ah! Ali, o sobrinho Acho que sim Porque a plantação é um lugar meio afastado do parque, se for ver Procurando, sai daqui tio, você atrapalhou meu esconderijo Bom, Mike Então, eu acho que a gente... O esconderijo, o cara fez uma casa ali no parque aquático Tem cama, teto Acho que sim, são três sobrinhos Acho que sim Bom, então a gente encontrou os três aqui Um desse nessa toquinha O outro lá em cima daquele toboágua E o outro ali naquele toboágua Meio reé circular Bem maior, bem mais legal do que aquele que a gente foi O outro lá em cima daquele toboágua E o outro ali naquele toboágua Meio reé circular Meio que parecendo um funil Vamos então conversar com a tia dele Trazer todo mundo de volta E concluir o nosso trabalho, Mike Pra ir trabalhar na lanchonete O Gutin chamou a gente pra trabalhar lá Sim, o Gutin tá desesperado, hein Pra gente trabalhar lá Porque um dos funcionários dele, galera Passou mal E quem substitui? Eu e o Peck, né Como sempre E moço, tem uma coisa importante, hein Cadê o Jorjão, galera? Cadê o Jorjão? Porque se o Jorjinho tá aqui, fi Eu não quero saber onde o Jorjão Isso é verdade Amigo, eu não quero saber onde o Jorjão tá também, não Muito menos o Gutin Quer saber onde ele tá, hein Se o Gutin descobrir, galera Nossa, eu nem sei o que acontece, hein Nem quero pensar, enfim Vamos conversar com essa tia Tia, moço Depois de muito trabalho Finalmente a gente conseguiu aí Encontrar os textos e trazer eles de volta pra tia, né tia Obrigado, rapazes Agora eu vou poder voltar pra casa Com todos os meus sobrinhos Ainda bem, né, moço Ainda bem, né Porque se ficar com esses meninos aqui Rapaz, hein Não dá problema E isso mostra que o parque do Gutin realmente tá em... Quem manda aí? Vai lá, logo Ô, Gutin, a gente tava salvando aqui o sobrinho Eu não entendi uma palavra que ele falou 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 Se o Gutin viu o Jorjinho Vamos avisar ele Gutin, o Jorjinho tá ali O Jorjinho tá ali, Gutin Quem é o meu aí, menino? Eu não sei, Gutin Eu não sei direito Mas é que tá Eu acho que ele veio com a mãe, Gutin Ainda bem, né Veio com a mãe O Jorjinho é maior que é o Gutin, mano Porque... O Jorjinho não tiver aqui Eu nem sei o que faz Eu faço até mal, hein Não, Gutin, nem fala isso O Gutin, a gente vai trabalhar na lanchonete Pra que lado que é a lanchonete? Só olhar a esquerda aí Que negócio pesa Mas ela tá ferida ali do lado, ó Ô, Mike Tem gente na mesa já Meu Deus do céu, Mike Quem tem gente na mesa? Eita, tá cheio de gente Olha que da hora, galera A gente tá na lanchonete aqui Olha que visão bonita que a gente tem aqui Opa, moço, bom dia Deixa eu fechar aqui Gutin, entra aqui e fecha Bom, moço Então a gente tem todos os nossos mantimentos aqui As coisas, os cozinheiros aqui Beleza, cozinheiros? Vamos, então O que você vai fazer aí? Tem pipoca aqui no forno? Tem pipoca? Os cozinheiros ali Vistando as batatas Mas da hora, hein Olha aqui, tem maçã aqui Tem algumas frutas Tem, acho que isso aqui Deve ser um ensopado Enfim, vamos atender as pessoas aí, moço Quer alguma coisa? Não quero nada no momento Ok, Mike Ele não quer nada Você tá sentado ali no bar Você não quer nada? Por que você tá sentado, então, amigo? Essa mulher aqui, ó Essa mulher quer E também não quer nada, não, hein Não, ela quer um hambúrguer de carne rápido Ela mudou de ideia? Não quer só porque é eu? Eu não sei Eu acho que ela É um hambúrguer de carne Esse daqui Na gaveta Tá na gaveta o hambúrguer de carne Tem o que, a primeira gaveta Um hambúrguer Tem dois tipos de hambúrguer Qual que você vai entregar pra ela? Entrega o hambúrguer E vamos falar o seguinte, Mike Vamos entregar uma soda Por conta da casa Porque eu sei, galera Que normalmente esses parques de diversões Parque aquático Parque temático É um assalto, hein É cara, é cara, é cara Uma latinha de cerveirante É uns oito reais, hein Ninguém aguenta não, hein Aqui, ó Tossa o hambúrguer de carne É, boa, moça Beleza Moça, quer alguma coisa? Não, no momento Eu não quero nada Obrigado, ok Então ninguém quer nada, Mike Os cozinheiros estão trabalhando aqui Pelo jeito, eu trabalho bem Bem É agora É agora É o momento mais esperado Olha o que eu sei que nas férias, hein O momento mais esperado tá chegando É pior que nas férias, já, Mike Verdade, hein Rapaz, já tá férias mesmo, hein Mas o movimento não tá tão grande, não Acho que as férias começaram agora Então poucas pessoas estão de férias ainda, moço Moça, quer alguma coisa No momento eu não quero nada Obrigado Moça, quer alguma coisa Não quero nada no momento Mike, pelo jeito Ninguém quer nada Não tô entendendo, não Moça, você tem certeza que não quer nada? Eu só quero uma pizza Eu só quero uma pizza Eu só quero uma pizza Quer uma pizza? Bom, então vamos pegar uma pizza aqui pra ele Tem uma pizza aqui Tem vários tipos de pizza Vou pegar uma pizza supreme Rapaz, você pega errado Rapaz, tá suprema? Pode pegar, pode pegar Pode pegar a suprema aqui pra ele botar Boa, beleza Mas o cara tá sentado aqui Ele tá querendo comer alguma coisa, né moço No momento eu não quero nada Ok, ele não quer nada, Mike Enfim Bom, moço, resumindo Tem um monte de coisa aqui nessas cabines e tudo mais Mas eu acho que aquele cara não vai querer nada não Peraí, peraí Ei, cara, quem tá ali? Olha quem tá ali Vou pular aqui, hein O cara tá, não O Jorge tá ali em cima Mike, ele vai pular ali, Mike Tá vendo aqui Não, o Jorge vai pular, não pular Vou pular, não pular Vou pular, vim Meu Deus, o Jorge não pular, não Vida, mãe Não, o que aconteceu? Jorge, o que é isso? O de tsunami? Gutin, se protege, Mike, se protege Não, o Jorge não destruiu Destruiu o parque aquático Nossa, Gutin O que aconteceu, Gutin? Que não, eu não, eu não Calma Calma, eu conto pra gente, Gutin Olha o seu parque aquático, Gutin Por que não vai subir, hein? Calma Cadê o Jorgeão? Jorgeão? Oi Jorgeão? Ah Jorgeão? Cando bem? Cando, Gutin, a gente já volta Eu vou começar com o Jorgeão Jorgeão, tudo bem? O Jorge já tá aqui em cima, hein? Ele tá aqui, Mike, parece que ele tá aqui em cima, moço Como que ele foi parar aí em cima? O que que carambas aconteceu? Meu Deus do céu Olha o parque aquático, Mike Olha o que aconteceu Jorgeão Nossa, fez uma bomba, hein com o Jorgeão Ah, pular de bomba não é bom Jorgeão, você tá maluco Jorgeão de sunguinha Nossa, galera Ô, o Jorgeão fez tudo, hein Pra mim, toda vez era o Gutin Mas ele ia ser o esse pro Jorgeão, hein Que que é griladão? Gutin, calma aí Fica quieto embaixo Bom Gutin, eu vou ser sincero com você Eu acho que não tem uma madeira A gente, vamos dizer assim Desolver esse problema Consertar seu parque Gutin juntou com a água do mar Rebentou, foi tudo, Gutin Né Você é sincero com você, Gutin O Jorgeão deu um pão de bomba E fez um tsunami O que não é tão difícil Foi um míssil nuclear, né É, um míssil nuclear, na verdade Enfim Eu acho que tá todo mundo bem Tem vários e vários visitantes ali Boiando Eu acho que nenhum deles Tá todo mundo bem Opa, tem um cara que é submergindo Enfim, mas eu acho que tá tudo tranquilo Cadê o fio do Jorgeão? Boa, eu não sei, moço Deve estar em algum lugar bem tranquilo O Jorgeão morreu Enfim, de qualquer maneira, moço Olha, ele tá submergindo ali, ó Eu acho que é ele ali Enfim A gente vai ficando por aqui, galera A gente vai ver se a gente consegue arrumar essa bagunça Provavelmente não Eu vou pegar meu barco E vou embora daqui Antes disso aqui dê mais problema Ainda bem que eu não sou um dos donos do parque E sim o Jorgeão Quer dizer, o Jorgeão não O Gutim, né Ô, com o retardo do Gutim Fiquei com dó dele, hein Também O Gutim é um empresário de sucesso Aí chega o Jorgeão e rebeta tudo Né Gutim, vai passar Você cria outro parque O Paulo vai ficar tranquilo Não, não cria nada O que eu tinha assistido esse tem agora Tudo bem O vídeo já ficando por aqui, galera Se vocês gostaram desse vídeo de Shumelabs Muito bom, velho Muito bom, mano Que saudade de assistir esses vídeos de Shumelabs, mano Nossa, tá doido Assim, quando eu gravei Esse vídeo foi lançado há 9 anos atrás Eu devia ter um 15 Sei lá quantos anos eu tinha 15 anos, eu acho Faz muito tempo E rever esses episódios, mano Dá maior nostalgia A maior alegria, tá ligado? Tá, eu separei outro vídeo aqui Que é mais ou menos a mesma temática Que é um chamado Tsunami Esse episódio é bem legal Vamos ver quem vai cantar aqui nessa abertura A aventura Ah, esse é o Gutim que canta Todos juntos vamos visitar Muito mais, seu amigo, peguei Diversão é que Shumelabs Sobão, hein? Ai, Mike, eu tô cansado, hein? Caramba, hein? Ai, eu tô cansado Eu odeio quando a gente sonha por alguns dias Vai pra um seminário e tudo mais A gente deixa, tipo, a Shumelabs pro Gutim e pro Georgião Eu tenho medo, não sei Eu também tenho medo, hein? Será que eles fizeram alguma coisa? Mike, a Shumelabs tá normal Tá tranquilo, se tivesse alguma coisa Eu teria explosões na entrada da Shumelabs Você viu alguma coisa na entrada? É verdade, é verdade Parece normal, hein? Parece normal Tá muito normal pra essa Shumelabs Galera, tá tudo de boa a Shumelabs E... Só tem uma coisa estranha, Pec O Peçanhas, ele saiu da sala dele de segurança É porque alguma merda aconteceu Nunca sai da sala dele Nunca E quando ele sai, é quando ele foi sequestrado Ele foi obrigado a sair Peçanhas, tudo bem com você? Ainda bem que vocês vieram Vocês não acreditam o que aconteceu Ai, Mike, eu tô com medo de clicar ali Meu Deus, meu Deus Nem me fala O que aconteceu, Peçanhas? Gutim estava com dor de barriga e foi cagar Mas a potência foi tanta Que acabou entupindo o vaso E inundando toda a Shumelabs Ah, não Como que o Gutim caga Sendo que ele ia somar a cabeça? Alguém consegue me explicar? Cadê o Gutim? Eu vou embora Eu vou embora aqui Eu vou embora aqui Não aguento mais não Cadê o Gutim, Mike? Eu não sei Cadê o Gutim, moço? Ele ia ficar até lá embaixo agora Peraí, deixa eu apertar aqui pra abrir a porta Mike, peraí O que que tem no baú aqui? O mapa do Shumelabs é bem legal, né, mano? O Peçanhas já preparou aqui umas coisas pra gente, Mike O Peçanhas Ele já preparou Roupa de mergulho Tridente Tem uma rede ali Mas da hora, da hora Então não dou Foi feio, hein? Foi feio mesmo, hein? Porque, caramba Enfim, vamos pegar a roupa aqui, galera Eu não sei direito o que tá acontecendo, galera Eu tenho uma Um chute Vou dar um chute, Mike Na minha opinião Eu acho Que alguém não dou Shumelabs inteira Mas eu acho que não foi muito não Deve ter sido, sei lá Ah, um quarto Sei lá Uma coisa pequena, né? Pouca, né? É Eu tô com o Dimos E aí, a gente vai? Vambora? Vambora, vambora Aqui, ó Pro jeito, parecendo um dado Oh, meu Deus Meu Deus do céu Que cagada foi essa, Gutim? Senhor Gutim! Caramba, meu Cadê o Gutim? Gutim! Caraca! Que que o Gutim comeu? Não dou Shumelabs inteira Ô, na boa O Gutim, acho que tem um O Gutim é uma máquina de fazer problema, hein? É uma máquina de cagar pra mim Que, pelo amor de Deus Shumelabs é o seu dia mais normal, não é? Que bosta foi essa? Que bosta foi essa, hein? Caraca Meu Deus Olha o que que aconteceu com o Que bosta foi essa? O que que é? A cantareira inteira veio parar aqui? Olha aqui O que que tá acontecendo aqui? Tá com uma feijoada, gente Com uma feijoada Acontece isso Tá tudo Mas olha Tem até peixe ali embaixo, meu Deus Tem peixe ali? Tem peixe aqui dentro Lembrando que esse é o primeiro andar, né? O Shumelabs tinha dois andares Tinha esse primeiro andar Que tava, tipo, mais ou menos inundado Mas lá embaixo tava completamente inundado Meu Deus Tem até peixe ali mesmo, ó Eu não vou entrar nessa água de bosta, não A gente não tem que tirar essa água daqui Como que a gente vai tirar essa água do Shumelabs? O negócio foi tão grande Explosou no Gutin Eu tô imaginando a minha cabeça O que que aconteceu Enfim Mas a explosão foi tão grande Que arrebentou ali E a água escorreu por aqui também Não vai nenhum sentido isso, hein? Não vai mesmo, hein? Vamos descer, moço? Caraca, que nojo A gente tem que achar o Gutin E dar um jeito de tirar essa água aqui, né? Tem que pensar O que a gente pode fazer Pra tirar essa água, moço Bom, eu não sei muito bem O que a gente pode fazer, moço O que a gente pode fazer é o seguinte Ó, vamos tentar pegar o Gutin Ele conta pra gente o que aconteceu E daí a gente pensa junto com ele Em algum plano Pra poder solucionar esse problema E daí a gente vai atrás disso, ok? Moço, ok, hein? O Gutin provavelmente deve saber Alguma coisa que pode... E se a gente pedir pro Jorjão Abrir a boca e ele engolir a água? Não, moço O Jorjão não gosta de água, não Você sabe disso Se você pedir pro Jorjão Abrir a boca e ele engolir a água Água de merda? E eu ainda falar O Jorjão não gosta de água, não Igual eu, né? Bebe água Só bebe refrigerante e coca Essas coisas Tá, então vambora Ele não bebe água Eu só bebe refrigerante e coca 3, 2, 1 e vai Ai, meu Ai, começou com aquela voz diferente Vamos lá, então Eu sou igual o Jorjão Eu sou meio o Jorjão, hein, gente Vai boa Vamos lá, então, ok Tem uma raia Tem uma raia dentro do Atom Labs Mike, peraí A gente sumiu durante dois dias Pro seminário E tem coral aqui Nossa, então faz tempo É esse aqui Mike, lembra que a gente tem... Pega esse bicho com o tio Mike, a gente tem 5 minutos de oxigênio Lembra disso, hein 5 minutos de oxigênio Pra procurar o Goutinho Vamos logo, vamos logo, vamos logo Nossa, vai Mike Peraí, peraí Isso aqui parece uma espécie de... Bicho forte É uma espécie de homem em peixe, né, velho Não, um dia esses bichos vieram Sabem que mutante, você viu Mas da onde eles vieram, moço A gente não tem bicho aqui Né Como que viram a magia, né Caraca, essa cagada com o Goutinho aí, mano Falou até moço Maríssimo É um ecossistema, então É uma dungeon, né Virou uma dungeon Realmente Mike, tem vários deles, Mike Vem cá Onde o Goutinho poderia estar, Mike Sinceramente Eu não sei Ele pode estar lá na sala de portais Vamos tentar ir lá Eu não sei Aqui é a sala do Peçanha Se o Peçanha não está aqui Deve ter algum... Olha aí o Goutinho no Barclay dele É o mesmo barquinho que ele estava no último episódio, né Ah, não Que isso, Goutinho E o bom que a gente, tipo, inventa ele falar assim Ah, gente, desculpa aí Ele fala E aí, pessoal Bão É o mesmo barquinho, ué Sabe que não pode acontecer Por quê? Vai, vai Tu está de brincadeira Esse barco dele eu não sabia O que está acontecendo aqui, Goutinho Barquinho Vai, eu fui cagar Eu dei saco Eu inundou tudo Meu crush, meu Deus Goutinho, cadê o Jorjão? Pelo amor de Deus O Jorjão foi embora Essa confusão inteira Certo foi ele, né O seu plano, Goutinho Só uma dúvida Era ficar no barco aqui Vilejando aqui No meio dessa bosta Que você criou aqui Né Não sei se essa água tem bosta no meio Mas enfim Para sempre Com certeza tem, né Fazer o que, né Tem que acostumar, né Ah, não, Goutinho Consigo acostumar, Goutinho Essa água nojenta Hum Verdade Isso é um ponto, hein Ah, não, moça A gente tem que dar um jeito De tirar essa água O que a gente pode fazer? Não sei, Goutinho Você tem alguma ideia Porque você criou tudo isso aqui Você deve ter algum jeito De solucionar isso aqui, né Porque se eu conheço bem o Goutinho Ele deve estar esperando a gente chegar Para ele falar assim Ah, tem mesmo Tem um plano Tem uma ideia mesmo É, você pode fazer isso Isso aqui, sabe Mano, eu dei na descarga Essa água, quem é O Goutinho Igual na descarga Você quer tanta água Acho que nem um milhão de vasos Tira essa água daqui Sim Hum, não sei então, hein Peraí, moça Se a gente usar o portal Para redirecionar essa água Para outro lugar Mas eu não sei se o portal Aguentaria o fluxo de água Que estaria descendo, no caso Mas aí que tá A gente tem três portais Se a gente conectar os três A gente pode juntar todos A força deles todos E joga essa água Interessante, interessante Vai juntar os portais Para mandar essa água Para outro lugar Essa água de bosta Água para o mar Sei lá Para outro lugar Mas, Goutinho A sala de portais Está inundada? Hum, tá aí tudo inundado Sim, tem nada inundado Não, tudo inundado mesmo Ah, mas que eu não sei Se daria certo Mas por que a gente teria Que pegar, no caso O computador e tudo mais E ligar o sistema de cabos E tal Tem um computador comigo Eu trouxe Do seminário, olha aqui Ah, faz sentido agora, hein Eu acho que é possível, hein É bem provável Só que, se o sistema De segurança da Chimilebs Funciona Alguns locais Foram fechados por comportas Quando a água começou A entrar Para evitar Funcionam muito bem Essas comportas Deu para ver Que funcionam bem demais Enfim, inundasse tudo Como se fosse um sistema De proteção de próprio navio Sabe, no navio tinha isso O Titanic tinha, entendeu Um exemplo Caraca, vamos, então Então vamos ver, né Vamos ver se fechou, né Vamos lá ver O Gotiz vai ficar aqui, Gotiz Você não quer ir na água, né Eu não quero ir na água, não Eu quero nadar só É, e eu tenho que nadar, né Ah, vai ficar velejando aí, né Vamos lá, vamos tentar Vamos ver se a porta está aberta Esse corte aí Não, esse é feito aqui Pera aí Que efeito é esse Velejando aí, né Vamos lá Mano, que efeito é esse De corte É, e eu tenho que nadar, né Ah, vai ficar velejando aí, né Vamos ver se a porta está aberta Transição horrorosa Bom, a gente, então Já encontramos o Gotinho Já já foi embora Então a gente já sabe Que tá todo mundo seguro Mas cuidado Tem mais um daquele jacaré Mais lagarto, sabe Que bicho é esse A gente tem que pescar aí Esse bicho é forte, hein Cuidado, hein É forte mesmo, hein Olha, tem mais peixes aqui Mas eles são inofensivos Vamos entrar, Mike Só pra ver quem Top 10 transições Quem é Marco pra isso, gente Pois é Vingadores não tem um corte Assim bom Bom negócio, não Não sei Aqui era o acesso Que a gente tinha Para a própria Os portais Tem que ter outra passagem Eu não lembro Espera aí As entradas laterais A gente nunca chegou a mostrar Com tanto detalhe Nos episódios Mas tem entradas laterais É verdade, hein Vamo lá, vamo lá Ó, a gente pode Pensar por esse portal aqui, Mike Caraca Ai, droga Mas tem mais monstros por aqui, moço Vamos ter que lidar com eles, hein Eu vou tacar a pontada nele Ah, não funciona Esse bicho é muito... Esse jacarézão aqui é muito forte É muito mesmo Esse jacarézão Boa, a gente vai ter que... Eu vou ter que trocar Caraca, meu negócio de oxigênio Tá acabando, hein Esse negócio aconteceu Faz muito tempo Porque, pra mostrar uma noção Olha o tanto De coral e alga Que tá aqui É muito O negócio é muito rápido, velho O Gudi tá viajando aquele barco também O Gudi fez um barco, né Eu acho que tá... Você nem sei como ele fez aquele barco, hein Também não Aí, boa Na hora desse efeito da voz da água Quando você tá na água Que ele é feito de rádio, tá ligado É bem na hora que a gente sai da água Troca Fez um barco, né Você nem sei como ele fez aquele barco, hein Também não Aí, boa Mike, ó Saímos daqui Ainda tá um pouco inundado Mas a gente conseguiu entrar, galera Pra quem não tá entendendo, ó Aqui nessa lateral aqui, ó Que você quebrar esse vidro aqui Ali embaixo é o corredor de portais que a gente passava E ali a porta tá fechada, ó A porta fechou Mas fechou seis anos depois, né De ter inundado, né Porque pelo amor de Deus Né, o negócio tá além Se tivesse fechado antes Não teria inundado tudo Né Mas enfim Agora é fácil A gente tem que fazer o seguinte Tem que vir aqui nesse corredor Cruzar pro outro lado, Mike Ir no sistema de portais e ligar Então é simples Ô, moço Vamos lá, então Você quer o que? Você quer o galão de oxigênio? Eu quero o galão de oxigênio O meu tá acabando Isso tá pela metade Ó, tô indo isso aqui Mais cinco minutos, Mike Que usa com sabedoria, hein, moço Se acabar, isso aí não tem mais, não Então vamo lá Vamo lá, tem mais um monstro ali Ai, Eduardo Você conseguiu dar uma... Que isso? Nossa, mãe Acertou eu aqui Tá com um skill Vem cá, vem cá Vai, tô indo, tô indo, tô indo E boa, boa Acabei com ele Boa, aí Tranquilo Tem mais aqui Mais aqui, mais pra cá Vamos acessar por aqui que... Então, os corredores Eram uma dessas portas de esmeralda Elas ficariam abertas e tudo mais Bom, aqui a gente vai voltar De onde a gente veio Tem mais monstro aqui Vamos tomar cuidado Não quero vir pra cá Não, não, não E você viu que aqui não tem água Por que não tem água aqui? Eu não sei Pro jeito aqui A comporta funcionou, né É, é verdade Olha aqui, ó Abriu essa porta aqui De emergência De esmeralda Eita Caraca Ali está o porto Meu... Mano, tem um peixão Que que é isso? O que que é isso? Esse bicho quer comer a gente Vai calar a cara dele Não, é que dá oi pra gente Como que ele quer comer a gente? Mas o que a gente vai fazer agora? Que negócio? Mas da onde esses bichos vier? Não faz o mínimo sentido Eu não sei Vem que esse bicho passou aqui, né A gente vai ter que matar ele Verdade, né Como é que esse bicho entrou aí? Bom, enfim, como que a gente vai fazer agora, Mike? Esse bicho parece ser bem forte e grande Vamos ter que entrar até ele morrer Aqui, eu vou tacar Bom, meu arpão não funciona nele, não Eu não consigo tacar meu arpão nele Eu também não O arpão não está funcionando, não Aita Caramba Mike, ele deixou eu com os lonas Eu acho que é os lonas Enfim, vamos entrar? Vamos Vamos lá Tem dois lonas e 36 Bora Vai, Mike Bate nele, vai, Mike Bate nele, Mike Bate nele Tô indo, tô indo, Mike Os portos estão desativados O bicho morreu muito rápido Esse bicho era muito fraco Será que o Butchinho comeu, mano? Comeu tudo, né Vou ter que ligar aqui Peraí Peraí, enquanto você vai ligando Eu vou o seguinte, Mike A gente tem que abrir as comportas Então configura pra abrir as comportas também, tá Porque senão vai só sugar água desse local, ok? Sim, sim, ok Vou modificar aqui Ai, tá difícil Vai, Mike Vai, Mike Agora, tem contagem agressiva Vai Vai Três Dois Um E Vai Ai Ai, Mike Funcionou Que barulho de descarga Caraca Caraca, a força desses portais É incrível, Mike Eu não esperava isso Eu também não, hein E a tua falta de conseguir, hein Ô, Gotinho Beleza? Mentira, você vai velejando até aqui, Gotinho Mas eu vim, eu Quando der outra descarga, você veio velejando mesmo? Eu vim junto Agora eu puxava a descarga também, hein Ei, Gotinho Ei, Gotinho Foi legal, hein Foi legal, Gotinho Apesar de você ter quase destruído toda a Shumelabs Enfim Foi muito da hora, vamos dar uma conferida aqui Pra ver se realmente a Shumelabs não tá só metade desinundada Vamos dizer assim Mas, bom, Mike Eu acho que funcionou Eu acho que realmente funcionou, hein, galera Realmente funcionou, hein Caraca, foi muito da hora, hein Essa aventura aqui, hein Foi muito legal Até o coral foi embora, hein Excelente, hein Mas, galera Se você gostou A descarga levou tudo embora, né Desse episódio de Shumelabs Deja em favorito Lembrando aí que o Bruno Gasparetto Que enviou aí o roteiro e a ideia e o mapa Desse episódio de Shumelabs, né, moço Isso mesmo, galera Então, caso você queira produzir Só mandar no e-mail pra gente E é isso Caso você gostar do vídeo Se inscreve no canal e até mais Tchau Da hora, mano Pro Bruno Gasparetto Que fez esse mapa aí, velho O cara mandou o roteiro e tudo Muito massa Muito foda Saudade desses vídeos de Shumelabs, mano Muito massa E tem vários episódios, né Tem episódio no Bob Esponja No FNAF Mano, muito da hora Você pode, tipo, pegar pra assistir O Shumelabs 1 e 2, mano Eu acho que você tem episódio Pra assistir o ano inteiro, tá ligado Chama o Bruno e faz um remake Mano, eu nem sei mais quem é esse Bruno, velho Mandava as ideias do episódio no e-mail E aí, mano A gente só fazia, tá ligado Alguns episódios eram, tipo, Ideias dos inscritos e tals Mas a maioria era, tipo, Ideia meio do pack Mas era muito da hora Quando o pessoal mandava o mapa Já com a ideia Com o roteiro Porque mostrava que o pessoal Que assistia a série Se interessava, tá ligado Pela lore E eles queriam participar Isso era muito da hora Seria Shumelabs maior que o One Piece? Ainda não, ainda não Mas, enfim Foi muito da hora Assistir esses Shumelabs Nossa, esse episódio tem 107 mil likes Caramba, bastante likes